Olha que samba com uma mensagem linda, gente. Como tantos outros tais, nem menos nem mais, e crianças são iguais, em qualquer comunidade pobre, pra sobreviver, é preciso sorte, muita sorte, é preciso ter coragem, sobretudo muita fé em Deus, pra conseguir, eu vim de lá, sei como é. Se ninguém der a mão, a gente fica a pé, no lugar em que tudo é difícil demais, o que a gente não faz vai ficar por fazer, e ficar por fazer é deixar o pior acontecer. Fazer o queixará, é a vida que segue, é tanta luz que nasce na escuridão. Se eu conseguir, você também consegue, consegue sim, o impossível é possível, por que não? Por que não? Você pode nascer na ralé, simplesmente um qualquer, mas não ser qualquer um, pelo mundo sem ter direção. Por que não? Você pode sim, por que não? Se quiser, você pode parar, de beber, de fumar e adotar um bebê, pra crescer e salvar a nação. Por que não? Você pode sim, por que não? Você pode voltar a estudar, pode até se formar, encontrar o seu rumo, o seu ramo, Tua profissão, por que não? Você pode sim, por que não? Encontrar a pessoa ideal, o amor da família, morar numa ilha e ser o seu próprio patrão, por que não? Todo mundo é igual, pode sim, eu também vim de lá e venci na moral, apesar de ser como tantos outros tais.